Ao pensar na GESTOS, eu penso o que seria sem a GESTOS, o que seria cuidar das pessoas que têm HIV, que têm AIDS, o que seriam de várias políticas sociais e econômicas e que a GESTOS atua nos diversos conselhos, nos diversos níveis, desde local e internacional. Eu acho que a GESTOS é imprescindível, vida longa, GESTOS.